O comércio aqui de Itabajara, né, vamos chegar até na PE15, o carro está até sem força para subir Essa área aqui também, quando chove muito, meu amigo, para você passar, é complicadíssimo, é puta lama, é puta água Quando eu tirar aqui dá para ver todos os prédios de Olinda, a minha esquerda Boa tarde, irmão, você sabe me informar se vai fazer ciclovia aqui ou não Aqui eu estou saindo, né, da Xã, da Mangabeira, vou mostrar você aí embaixo, no caso, o comércio aqui de Itabajara, né Vamos chegar até na PE15, sei que muitas pessoas não conhecem essa área daqui, né No caso, é uma divisa entre Olinda e Paulista, né A minha esquerda, Paulista A minha direita, Olinda Já todos festam, se Deus quiser Essa minha descida aqui, essa ladeira aqui, realmente, ela é enorme, ó Não é todos que descem essa ladeira, principalmente é subir, né Não acredito que eu já subi essa ladeira Pois é, no horário da rua Eu tenho que ter disposição para poder subir ela Não é todos que subem É um bairro completo, que você imaginar vendo aqui Nesse caso aí também, né Que fica brigando É Paulista e Olinda Sobre esse comércio daqui Sobre... Sobre mandado aqui, né Nesse local Que é brigando da prefeitura Tem muita coisa, realmente, para fazer nessa área daqui A ilha não faz por esse caso, né Ser divisa A ilha não quer fazer Porque não dá para você ver, né A mercidão dessa ladeira Você que está aí do outro lado assistindo esse momento Mas aqui... Opa, aqui é muito alto Mais complicado de subir essa linha aqui É de cima e vai... Não é tão alto O cavalo está até sem força para subir Não sei se ele vai fazer a volta aí Menino Cara, são sopapos da bexiga Ainda bem que essa bicicleta tem É frio Frio, se não, é quando ele está ferrado Essa é a pequena ladeira que eu subi Nossa senhora Olha aí, olha aí Vamos ver como é que está, né A requalificação aí da via do PRT Eu não sei se é a nova empresa, né Que está administrando É o PRT aqui do Recis Que está aí fazendo essa manutenção Ou se é a prefeitura Mas que a prefeitura também tem parte Nesse caso aí, né Dessa manutenção da... Via P15 Dos principais P.E. né Aqui da região eletroponicana do Recis Essa área aqui também quando chove muito Meu amigo, para você passar É complicadíssima É muita lama, é muita água De cá De cá Que fica todos É inundado isso Pois é Digo que esteja chovendo muito de Recis Não vem para esse lado de cá, não Se não você vai passar a rádio como nesse momento para ir, né Tudo parado aí à frente Eita bexiga Aqui vem um caminhão ali, ó Caraca Acredito, se diz isso aqui era San Yamato Nesse momento, né O asfalto seria melhor Não ia fazer esse lambeiro Isso é falta de interesse da prefeitura, né O órgão público Nesse meio também Mas ainda está chovendo, né Assim que é uma comunidade Tem escolas aqui à minha direita Escola estadual Escola estadual Estão de referência No ensino médio fundamental Passa carros bem pesados isso Como esse que vem aí à frente Várias cargas Nessa área aqui é fascinante que o carro Mercadinho Tem duas mobras O caminho da sorte ali é... A cidade do Sebastadinho E à minha direita, meu amigo É o Morro da Bexiga do Sul Dois aí Aqui no caso é a área central de Itabajara, né Tem outra rua também Aqui na minha direita Essa aqui é a área central Tem lá de comércio Lá da Xandamangabeira também Ali tem bastante comércio também Mercadinho Tchau Olha só, que burratida Diz que é o começo, Itabajala, na Baixala Esses carros daí, vem lá de Paulista, de Olinda Aí a entrada principal, Itabajara Retorno, cidade Itabajara Eu vou pegar a nova via ali, que estão fazendo o BRT Vou tentar entrar onde está esse carro aí, com esses cânico O movimento aqui é intenso Então ali atrás deixou, né? Agora vamos por aqui O que é mais melhor, que é mais seguro Um negócio também que não investe, né? Aqui na cidade do nosso Brasil, que é a enciclovia Principalmente aqui, né? Violinda, Paulista Não tem ciclovia, infelizmente Aqui já estou, né? Na nova passagem do BRT Estou saindo do Norte e sentido Sul Está ficando bom demais isso para ele Se aqui tivesse, era uma ciclovia Ficaria melhor Para a gente que é ciclista, né? É muito importante É muito importante No tempo que ia acontecer aqui no Brasil, né? Com a Copa do Mundo Para poder transportar, né? Os torcedores Aí teve o que fazer Mas realmente, passou muito tempo Que essas cabines Fechadas, né? Acontece muito Acontece muito de pedração O extensor de pedra é As cabines Furta também Mas agora estou investindo Nesse momento 10 e meia da manhã Estação Escola Guedes Alcoa Forada Dá para passar direto, irmão Até chegar na outra Valeu Obrigado Dá para passar direto Que bom Aventuras da Silva Você encontra aqui no canal De vambuco pernambucano Eu acho que você já carregou muito o mundo para aqui, né? Paraí Joana Bezerra Zona Norte Zona Sul, né? Deixamos 34 horas aqui, ó Muito legal Você vê as plaquinhas aí, ó Aqui mesmo é a estação Para Joana Bezerra Pé 15 Muito hônico Como é que é aí na tua cidade? É muito hônico Vamos lá aqui no Recis? Deixa o seu comentário Para o tomão hônico Para o tomo hônico lá atrás Para sair logo Não sei se quer passear pela cidade isso, vamos ter atropelado Você vai vendo aí, a comunidade está vendo aqui, morando no morro Você prefere morar no lugar alto ou no lugar baixo? Deixa aqui para o comentário Essa outra de lá já liberaram, eu não sabia que estava liberado Ainda passar por cima do que você passar por baixo Por causa do sinal, aí pronto, vai atrapalhar muito Hoje daqui dá para ver todos os prédios de Olinda, na minha esquerda Tuba 1.7 Muito liso demais jogado na via, pô, para ir A população também tem que ver isso, né? Mas a população que joga A gente também que vai passando de carro acaba jogando também na rua Isso é triste Olha como é que é a comunidade É muito capo de frio Nossa, olha como é que é isso, morando Isso é muito bom Isso é mais bom Isso é menos Isso é bom Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já deu uma parada, é bom? Puxa, é para continuar, não é parar não. Para fazer, aí finalizar, né? É. Obrigado meu amigo, bom trabalho aí. Vamos lá. Um momento, fiquem com Deus. Isso é complicado, né? Falando que é governador, tem que parar isso. Vamos buscar dinheiro lá em Brasília. Vai falar com o presidente atual Lula, né? Vamos lá. Até só fazer a ciclovia lá no outro lado aqui, pô. Vamos lá. 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 Vai fazer algumas principais entradas que dá acesso a Olinda, a minha esquerda, né? Ligue de frente chegará em Recife Quero saber sua opinião, deixa aqui um comentário, né? Deixa aí um like, é de grande importância Isso me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeos, né? Que poucas pessoas, né? Faz aqui de Olinda, Recife Dá pra passar aí, né, irmão? Claro, obrigado Abraço e até breve, novos vídeos aqui para o canal Givanilson Pernambucano Tchau, fui!